MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook E qualquer rede social Compartilha com pai, primo, sobrinho Tio, avô, neto Desneto, todo mundo Só sei que você deve compartilhar o vídeo Com todo mundo Porque isso nos ajuda bastante Ok? E você também internauta Passa a deixar seus comentários Ou deixa like também Para nós vermos se o conteúdo Que nós estamos levando para vocês E de melhor qualidade Ok família? O que vocês acharam do novo look do Predador de Notícias? Vocês ficam falando que eu não tenho camisa Eu tenho camisa E aí família Eu quero sugerir também uma cena para vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, 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 top Tu queres saber por que o Predador de Notícias usa máscara? Tu queres saber por que o Predador de Notícias altera a voz em todos os vídeos? Tu queres saber isso? É simples Vamos ter a tua dúvida agora Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família? Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Antigo governador do PNA Diz ter recebido 3 ameaças de morte E Gizé dos Santos Comenta Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Mã nega E a família Como eu disse no início do vídeo E vocês já devem ter visto E vão ter que ver E ouvir de novo É isto mesmo Antigo governador do PNA Diz ter recebido 3 ameaças de morte E a ex-deputada do MPDA Gizé dos Santos Comentou a situação O antigo governador do Banco Nacional de Angola BNA Walter Felipe Disse no Tribunal Supremo Ter sido ameaçado de morte Em 3 ocasiões neste processo Fonte Voa A denúncia de Felipe foi feita Nesta sexta-feira Dia 20 Em tribunal Ao responder A pergunta Do juiz do Tribunal Superior Onde ele é acusado De branqueamento de capitais E peculato Esse processo Não é meu Eu sou um peixe miúdo Sublinhou o antigo governador Do BNA Que voltou a citar José Eduardo Santo Como sendo coordenador De todo o processo Ele me retirou Também ter informado O atual presidente João Lourenço De todo o processo Frente as ameaças O advogado de defesa Do antigo governador Sérgio Raimundo Pediu ao Ministério Público Para formalizar Uma queixa das denúncias Feita por Felipe Refira-se que Walter Felipe Que tem problemas de saúde Relacionado com apneia Voltou a sentir-se mal E a audiência Foi interrompida Por cerca de 20 minutos O antigo governador Continua a responder No tribunal Em julgamento Está a transferência De 500 milhões de dólares Do BNA Para um banco No Reino Unido Alegadamente Para criar um fundo De 30 mil milhões De dólares Para a economia De Angola Que o Ministério Público Diz ter sido ilegal Além de Felipe Estão no banco Dos reus Além de José Flamengo Dos Santos Estão a ser julgado O antigo presidente Do fundo soberano De Angola José Flamengo Dos Santos E o empresário Jorge Gaudens E o antigo diretor Do departamento De gestão Da reserva Do Banco Central Antônio Samália Bulli Manuel Que depois Nesta mesma sexta-feira Dia 20 Entretanto Em entrevista Desta manhã A Rádio MFM O gerro De José Eduardo Santos Sindica do Colo Marido de Isabel Dos Santos Disse que Este processo Está a afetar Bastante A vida Dos Santos E a família A Tizê dos Santos Comentou a situação Tá família Nós vamos ouvir Aqui o áudio Da Tizê Depois Vamos comentar O assunto Ok Foi com tristeza A ter interesse Em fazer esse tipo De ameaças A Walter Eu vou fazer Algumas questões Perguntas retóricas Espero que As pessoas partilhem O mais possível Para o melhor número De jornalistas Nacionais Internacionais As pessoas ligadas As pessoas ligadas As consultoras Internacionais Que trabalham Em Angola E em qualquer Parte do mundo Para que Quem tenha o poder De averiguar Averiguo As transferências Bancárias Que foram feitas Em dólares Em divisas Em nome de empresas Detidas por Silvestre Tulumba Os grupos detidos Por Silvestre Tulumba Após a tomada De posse Do presidente João Lourenço No valor De milhões E milhões De dólares Foram autorizados Por quem? E o abrigo De critérios Então Não será por isso Não estou Só estou a dar o exemplo De um cidadão Quais são as ligações Que o senhor Tulumba tem E que sempre teve Mesmo o tempo Em que José Eduardo Santos Era presidente da república Quem era Protegido Quando fez 32 anos de idade E deu uma grande festa No Lubango Saiu a ministra Do planeamento Da altura Acabada na Dias e Outros De Luar Dá para ir Aniversário de um jovem De 32 anos de idade Ligações existem E por que Que foi Beneficiado Ou teria sido Não posso dizer Certamente Mas Que já Me contando Informações Segundo as quais Possiu Estilo Teria sido Bastante Beneficiado Nas transferências De dividas Posterior do país Em montantes Que comparados Os demais Empresários De todas as áreas São Assustadores Quem teria Autorizado Ou ordenado Volta e Filipe A fazer Mais transferências Não seria Esta uma das causas Das ameaças De morte Que o Volta e Filipe Não abria a boca Em tribunal Destas e outras situações Que conhece Ligadas a este Anterior executivo No qual também Fazia parte O presidente Da República atual Com o ministro da defesa E a família Eu vou comentar Os dois A primeira frase Do Walter e Filipe Frase não Os dizeres Deles Depois Eu falo aqui Da Tizê Comenta um pouquinho Porque a Tizê Nós já sabemos Quem ela é O Walter e Filipe Disse que Não sei se vocês Prestaram atenção Que nesse Nesse processo Ou nessa Nessa cúpula Ele era o peixe Pequeno Tá bom Ele é o peixe Pequeno Então ele deve saber Quem são os tubarões Entendeu Ele deve saber Quem são as baleias Entendeu Ele deve saber Quem são os leões marinhos Ele deve saber Quem são os elefantes marinhos Então Por que que ele não fala Ameaçaram ele de morte Tá certo Não é correto Ele falou Que ameaçaram ele de morte Três vezes Três vezes E por que que não fala Quem ameaçou ele Se alguém me ameaçar de morte Com certeza Eu vou falar pra vocês Que lá no digital Me ameaçou de morte Ou ameaçou-me de morte Tá sabendo Então é mais ou menos isso Eu falo E mostro prova Tá sabendo Ele disse Que era o tubarão Era o peixinho pequeno Então Poxa meu Mostra quem são os tubarões Quem são os cabeças grandes Disso tudo Por que que tá fazendo Tá se dribulató Né Nós já sabemos Que O José Eduardo Santo Foi o cara Que assinou tudo Nós já sabemos disso E todo angolano Sabe disso Todo Todo Tá entendendo Todo angolano Sabe que José Eduardo Santo Foi quem assinou Ou quem foi Quem utilizou Né Esse Essa verba Esse dinheiro aí Né E você como administrador Ou como governador Do Do BNA E ah Também se eu fizeste O que o chefe tava mandar Entendeu Porque você querias alegrar O chefe E o filhinho do chefe Entendeu E aí Hoje você tá aí arrolado Agora vem se queixar Porque não fui ameaçado De morte Fala quem Te ameaçou Fala quem são esses tubarões Se você é o peixinho pequeno Então deve ter alguém Que é a baleia Ou o tubarão Então fala Por que que não fala Aí a TZ Né Aí a TZ Vem e fala Ah É com muita tristeza Que eu vi uma notícia Né Do Walter Felipe Falando que foi ameaçado De morte Eu sei como é que Passar por isso Também já passei por isso Ô TZ Para Meu Deus Que tá feio Mamã Mamã E lamento Para Que tá feio Né Você mesmo que Cresceu no berço de ouro Continua vivendo No berço de ouro Quem vai te ameaçar De morte O que que a pessoa vai ganhar Te ameaçando de morte Me fala ainda Ah Quem fala que é Que é João Lourenço Que tá ameaçando de morte Porra João Lourenço Tem mais coisa Pra fazer Meu Vai te ameaçar Você de morte Você é criminosa Você mesmo Essa vossa cúpulazinha Aí Você é um criminoso Né Vocês são criminosos Tá ouvindo Vamos te ameaçar Ô TZ Meu Não Mano Tá feio Você tem que parar Porque já está feio Já Tá feio Para com isso Estamos cansado De te ouvir Velho Poxa Meu Você não se cansa Memo TZ Você não se cansa Né Você não se cansa Inventar mentiras Se você se apercebe Ou Alguém te ameaça de morte Você tem como provar Essa pessoa Tem como processar Essa pessoa Porque é crime Agora TZ Você nunca falou O nome da pessoa Que tá ameaçando de morte É quem O Walter Filipe Também com certeza Não vai falar Isso é meu só truque Para sentirmos pena De vocês Não vamos sentir pena Lamentamos muito Vocês merecem estar Onde vocês estão agora Tá sabendo Vocês merecem estar Onde vocês estão agora Fugindo da população Se defendendo Da população Se fazendo de vítima Da população Mas nós já sabemos Da verdade Meus humanos Só lamentamos Por vocês Nós já sabemos Da verdade Nós já sabemos Que era tudo mentira Que era tudo fachada Que era tudo truque Já sabemos disso Tá Então é mais ou menos Isso família Já Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mameme Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo vídeo Ok Tchau Tchau Tchau